Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jesley e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como desenhar uma árvore de Natal. Então se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Tchau. 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 E aí galera, gostaram do desenho? Então deixe seu like e se inscreva aqui no manual de um desenhista.